...da doutor Aloysio, PV Rio de Janeiro. Excelentinho, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Hoje a Folha de São Paulo traz uma matéria que encanda a todos nós brasileiros. O Brasil cresce, está às portas de ser a quinta potência mundial. Em contrapartida, o jornal O Globo também traz uma matéria que entristece a todos nós brasileiros. Ora, como pode um país que é a quinta potência mundial oferecer à saúde pública as condições que vão oferecendo ao nosso cidadão? Portanto, senhor presidente, fica aqui o meu registro que para crescermos, sermos de fato a potência que esse país precisa ser, é preciso que possamos fazer investimento em saúde, educação, infraestrutura, para que não sejamos um gigante com espécie de barro. Muito obrigado, excelência.